Estou aqui entre a rua Américo Salvador Novelli, com a rua Inácio Alves de Marcos. A Américo Salvador Novelli é o número 508, temos aqui um local abandonado, provavelmente aqui era uma base policial, e está abandonado. E aqui, olha só rapaz, a sujeita é isso aqui. Resgate o seu poder de indignação, dê um like nesse vídeo, cara. Olha só a situação, aqui é o centro de Itaquera. Esse vídeo é um ofício à subprefeitura.